Olá meus caros seguidores do canal Acelera Export, eu queria agradecer muito a vocês pelo crescimento que o nosso canal está tendo, vocês estão interagindo conosco, muito obrigado, vocês estão realmente valorizando o trabalho que nós estamos fazendo, inclusive eu tenho recebido comentários via WhatsApp e é para vocês que nós fazemos esse trabalho. Eu quero comentar que esse ano nós vamos lançar um novo curso na nossa plataforma aceleraxport.com e gostaria que você participasse da escolha desse curso. O primeiro curso que nós estamos propondo é o de representante de empresas internacionais, o segundo é o de marketing digital para exportação, o terceiro logística internacional exportação e importação e o quarto operações de câmbio, importação e exportação. Escolha um desses cursos, interaja conosco e um abraço, conto com você. Sucesso a todos!